Salve galera, eu sou a Milly, sejam muito bem-vindos ao nosso 25º episódio da nossa série de Resident Evil. Pra você que não assistiu os episódios anteriores, aqui embaixo tem um comentário fixado com o link da playlist com todos os episódios em sequência. Guys, estamos chegando no final, eu prometo pra vocês. Mas antes da gente começar esse episódio, deixa seu like aí, se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no canal. Compartilha com todo mundo pra gente continuar aumentando a nossa galera e bater as nossas metas desse ano. E no finalzinho, se deixa seu feedback aí nos comentários que é muito importante. Tudo isso ajuda o YouTube a reconhecer que somos um canalzinho próspero e ele vai começar a recomendar a gente pra outras pessoas. Então guys, se embora. A gente liberou uma porta, né, que a gente precisava colocar 3 discos. Estamos sem bala praticamente, ó, temos tipo 14 balas de pistola e estamos usando a Grenade Launcher, porque a gente não tem mais bala de shotgun. Então, seguinte, se embora aqui, ó. Tem algum item nessa sala aqui ainda? Ela tá vermelha, eu acho que tem algum item aqui pra pegar ainda. Ah, aqui achamos um kit escondido, mano. Aqui ainda tem algum item pra gente pegar, ó, nessa portinha aqui. Ah, Inky Ribbon, é verdade. Agora a gente pode, né, abrir aqui a porta. Vamos liberar a porta. Top. Ai, vamos lá. Ok, estamos aqui num corredor. Aqui tem uma salinha. Chris! Chris, você tá aqui? Claro que eu tô vivo. Jill, tem algo grande que vai lá, e eu não acho que nós somos parte da equação. Eu tenho que te sair daqui. Você não vai abrir. Espera, eu vou voltar para te sair daqui. Ok, não tem uma olhada, mas... Mano, achamos o Chris, velho. Finalmente. Tá, precisamos... Precisamos achar uma chave, alguma coisa assim, né? Coitado do homem, velho. E agora, como é que a gente acha essa chave? Ô, eu queria falar nada não, mas eu acho que a gente vai ter que voltar naquela sala que tem os bichos, velho. Aquelas moscas gigantes. Sabe por quê? Porque ela tá vermelha ainda. Ainda tem algum... Eu acho que ali na esquerdinha, ó, deve ter alguma coisa pra fazer, mano. Vou ter que voltar lá. Vamos lá, ó. A gente vem aqui pra cá. Ai! Ai! Meu amigo! Que nojento, velho. Morre. Ok. Morre, cara, morre. A gente pegou uma cápsula vazia de... Pra colocar combustível. Será que isso aqui a gente coloca naquela sala que tinha uma porta pra abrir, que eu falei que... Ai, talvez aqui que colocava o T-Vírus. Ele se encaixa bem no negócio, né, mano? Eu acho que vai ser uma dessas duas salas. Acho que essa aqui não. Acho que deve ser essa aqui. Que a gente desbloqueou ela depois, né? É, essa aqui mesmo. Ai! Eu falei! Eu falei, meus amores. A gente tem que andar nem me ferrando. Nossa! Nossa! Será isso? Se a gente correr, pode causar uma explosão fatal, velho. Nossa, eu vou muito devagarinho. Eu vou salvar, velho. Eu vou passar na safe room e vou salvar. Nem ferrando isso. Na moral. Eu tenho que ter muito cuidado com o analógico, mano. Eu tô no controle, guys. Mas... É isso, é isso, entendeu? Maestria aqui, maestria. Caraca! Eu preciso salvar, porque se a gente correr e explodir, mano, a gente vai voltar muito. Por favor, usa o Ink Ribbon. E vamos ter que encarar o bichão lá, então, agora. Andando. Plenamente. Será que se ele acertar a gente... Ele explode a gente? Tenso pra caramba, mano. Nessa parte aqui, então, meu amigo. Tomara... Tomara que o bicho não venha aqui, velho. Nossa, a gente é muito mestre, né? Nossa, a gente é muito mestre. Esquece, esquece. Agora a gente vai lá restaurar o negócio. A gente vira onde, Gil? Aqui. Aqui eu matei os bichos, né? Então, acho que não vai chegar mais nenhum. Aê, garoto. Sobre isso. Agora o elevador vai funcionar, mano. Nossa, a mãe é muito brava, mano. É muito forte, muito forte. Largar esses Ink Ribbons aqui. Na moral, que eu vou salvar, só pra gente não fazer de novo essa parte, né? A gente vai pegar o elevador. Não faço ideia pra onde. Vamos se equipar? Vamos se equipar? Porque, sei lá, né, mano? Vai que... A regra é clara. Sempre desconfia de salas grandes, assim, num jogo desse. Fala que você achou o Chris. Ela nem fala. Bem louca. É louca. Essa mulher é louca. Por que que o Barry tá comigo, mano? Nossa, vai dar muito ruim isso. Vai dar muito ruim, galera. Será que agora é o chefão, velho? Eu acho que agora é o chefão. Pegar nossa shotgun, né? Eu vou salvar, inclusive. Vou deixar tudo pronto, né? O elevador tá top. A gente pegou as balas de shotgun. Vou nem levar minha pistola, entendeu? Não precisa nem de pistola. Gente, eu tô achando que chegou o momento. Tô achando que chegou o momento, entendeu? O que a gente esperava. Agora vai ser o boss. Provavelmente aquele Tyrant, né? Que ele experimenta lá. Meu amigo, olha a porta. A porta, meu amigo, a porta, entendeu? Eita, Wesker. Wesker! Obrigado, Barry. Bem, o que você sabe? Oh, não se culpem o Barry por tudo. Eu ouço que o seu melhor half e duas filhas bonitas estarão em perigo se ele não fizer tudo que eu lhe disser. O Barry tá sendo ameaçado, né? O Wesker ameaçou das filhas dele estar em perigo se ele não fizesse o que ele pedisse. Você é só um escravo de Umbrella. Certo, garota. Mas eu acho que você me entende. As coisas que você mencionou não são nada. Eu vou cair todos eles junto com esse todo laboratório. Barry, vá no chão e espere lá. Barry? Você tem que amar Barry. Ele deve realmente se preocupar de Umbrella. Você e a Umbrella tiramos a sua família. Você... Bastardo. Eita! Nojento! Bem, eu usava algumas caras e esticas para o cão. Mas isso não tinha nada a ver com a Umbrella. Eu apenas usava o Barry para meus interesses pessoais. Mas você e a Barry parecem que eu estava seguindo as ordens de Umbrella. O que? O que você está planejando? Eu acho que é hora de mostrar e contar. O Wesker falou que essas coisas que ele está fazendo é para intenções pessoais dele, né? O Umbrella não tem nada a ver com isso. Tipo, dele ameaçar o Barry e pedir para o Barry fazer as coisas. Ele não precisaria, né? Mas ele quis. Ai, gente, chegou o momento. Meu amigo. Meu amigo. O Barry é isso. Nossa, Barry. Ai, fofin... Meu amigo, gente. Que nervoso. Que nervoso. Viu? Toma, seu trouxa. Ai, Barry. Vou tomar... O quê? Eu vou matar sozinha esse trem? Ai, eu estou presa aqui. Oh, na moral. Oh, não faz nem cócega nele. Faz nem cócega nele isso aqui. Opa. Barry, você está bem, Barry. 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 Você está bem. Jill. Desculpa. Eu estava preocupado por mim. Wesker. Ele está morto. O Wesker sumiu, guys. A gente tem que tirar o Chris daqui, ô Barry. Ó, mas eu acho que não acabou, não. Um trem desse não morre, assim. Eu preciso achar uma chave para tirar o Chris de lá. Eu acho que a gente agora liberou aquela porta principal, né? Como é que a gente vai tirar o Chris de lá? Eu vou tentar passar pelo Chris ali. Eita, caceta. A gente tem que salvar o Chris. Mano, vamos... Tem como a gente salvar primeiro? Vamos salvar aqui primeiro, né? Vamos salvar o Chris. Vamos salvar o Chris. Olha os bichos nascendo. Chris, estou indo, Chris. Estou chegando. Isso! Olha, a gente ganhou uma conquista. Chris, vamos embora, Chris. Corre, Chris, comigo. Amigo, você não tem uma arma melhor, não? Pô, eu tenho uma grenade launch, eu tenho uma shotgun, entendeu? Eu tenho uma máquina. Você tem uma pistolinha? Brincadeira, é isso, Chris? Acho que vai ser a última parada da gente salvar. Ô, guys, estamos super bem, né? A gente tem bastante vida. E é isso, acho que a gente tem uma quantidade de munição interessante também. Simbora, simbora. Nossa, olha o tanto de coisa aqui no chão. Pegar mais um kit médico, hein? Ah, é só uma ervinha, mana? Tudo bem, eu vou usar ela. E a gente pega esse outro kit aqui. Maravilha, nossa, a gente escolheu certinho a caixa, velho. Fala com ele, moleque. Tô ficando louca. Vou ter que usar. Ah, mano. Que merda. Até pra cá. Ladies first. Simbora, galera. Ai, temos três minutos. O que que é isso, Jesus? Signal rockets. Que porra é essa, velho. Ah, tá, é fogo sinalizador, né? Ai, ai, ainda bem que vocês estão aí. É isso, guys. Agora chegou o momento, entendeu? O Chris morreu. Guardei minhas balas de magnum pra você, seu nojento. Sem balas de magnum pra você, seu nojento. Você vai tomar agora, seu nojento. Quer outra? Explodiu tudo. Toma, toma. Entendeu? Nossa, a gente fechou. Nossa, a gente fechou. Fechamos esse detivo. Uh, é sobre isso, meus amores. Ai, galera, que tô feliz. Oh, muito bom, hein? Muito bom. Eu tava receosa, tava com medo de jogar esse primeiro por causa da câmera. Enfim. Mas, velho, muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns, Capcom. Oi, Chris. Dá um beijinho nela. Não. Nossa, a gente fechou, galera. Finalmente, nossa série acabou, né, mano? Nossa, eu fiquei presa em muitos puzzles. E a gente demorou um tanto. Resident Evil. Nossa, muito bom, guys. Comenta aí o que vocês acharam dessa seriezinha. Eu gostei demais de jogar o jogo. Foi a minha primeira vez. E é isso, guys. Nossa, sem comentários, né? Um jogo de 1900 e pouco, né? A gente fizeram um remaster aí. Ótimo ainda. Jogo muito bom, velho. Muito bom mesmo. Então, o que é isso? Matamos aqui, ó. 117 criaturas. A gente fez em 13 horas e 21 minutos. A gente usou 449 munição. A gente salvou, né? Usamos 34 Ink Ribbons. E a gente usou 32 itens de cura. Ah, que legal, legal. Olha, Jill, tem uma nova. Tem uma nova roupa. Vamos salvar, né? Oxe. Ah, dá pra fazer o jogo Plus, ó. Legal. Guys, ficamos por aqui com a nossa seriezinha. O que vocês acharam? Eu gostei muito de fazer. Gratidão a todos que acompanharam. Compartilha a seriezinha aí com todo mundo pra ajudar o canal. E é isso, meus queridos. Fico por aqui nessa série. Um beijo de vocês. Paz e amarela. Até o próximo vídeo. Tchau.